Opa, aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao canal Dinheiro Cripto E mais uma vez o estado aí tá querendo se meter no avanço do Bitcoin e das criptomoedas Eles sabem que eles não vão conseguir parar esse avanço Mas eles sabem que conseguirão atrasar e ainda aproveitando esse período de baixa Vão atrapalhar bastante o avanço Mas vamos entender exatamente o que está acontecendo, bora lá Bom, então desde já eu te convido a se inscrever e ativar o sino das notificações Para ficar sempre por dentro de tudo o que acontece no mercado das criptomoedas Deixa um like nesse vídeo para você mostrar para essa plataforma Que o conteúdo que aqui é apresentado é algo relevante para você E claro, assim você me ajuda bastante Mas tendo dito isso, vamos lá Bom, a gente sabe que tem aí os gêmeos das criptomoedas Que são os irmãos Winklevoss Enfim, eles são donos da Gemini Então, olha só A Gemini e seus fundadores, os irmãos gêmeos Tyler e Cameron Winklevoss Estão enfrentando uma ação coletiva por alegação de que a exchange de criptomoedas Vendeu produtos com pagamento de juros sem registrá-los como valores mobiliários De acordo com a agência de notícias Bloomberg Então, a gente acaba vendo aí a história se repetir Porque a Gemini, assim como a Coinbase e assim como a Binance Que também passaram pelo mesmo problema São empresas que começaram a trabalhar com criptomoedas Antes mesmo do governo norte-americano reconhecer a existência de criptomoedas Eu lembro que em determinado momento Um homem que tinha problemas em relação a lavagem de dinheiro Ele chegou a alegar que ele não estava lavando dinheiro Porque a CVM, a Comissão de Valores Mobiliários Norte-americana, no caso a SEC Ela não tinha reconhecido o Bitcoin como moeda Não tinha reconhecido o Bitcoin como dinheiro Não tinha reconhecido o Bitcoin como valores mobiliários Ela simplesmente, apesar de diversos questionamentos Apesar de empresas solicitando Ela ainda assim fingia que o Bitcoin não existia Então o cara falou assim, olha Se nos Estados Unidos da América o Bitcoin não existe Não é dinheiro Então o que eu fiz não foi lavagem de dinheiro Vocês podem até falar que eu soneguei Que eu fiz qualquer coisa Mas lavagem de dinheiro tem que ser com dinheiro Se o Bitcoin não é dinheiro Então o juiz, olhando aquilo, falou Cara, lascou, o cara está certo Vamos dar um jeito aqui porque o Estado tem que ganhar Em cima do cidadão aí que realmente Deu seu pulo para sonegar impostos Então vamos declarar Bitcoin juridicamente como dinheiro Então nos Estados Unidos durante vários anos O Bitcoin ele ficou sendo dinheiro juridicamente Mas diante da SEC, que é a Comissão de Valores Mobiliários Não era dinheiro E isso só foi mudar de figura Lá quando estourou a guerra da Ucrânia A Rússia atacando a Ucrânia, enfim Que o Biden ele queria que as corretoras de criptomoedas Suspendessem Suspendessem as contas de russos E daí como que Se ele nem regulamentou Nem autorizou Não fez uma vírgula Pelo pessoal relacionado a criptomoedas Ele quer ter autoridade Sobre corretoras que muitas vezes Nem são sediadas nos Estados Unidos da América Para pedir Não é nem mandar, né? Para pedir para bloquear a conta dos russos Então ele chegou lá no pronunciamento meio porco E falou, ó Libera aí as criptomoedas Daí a Comissão de Valores Mobiliários Outros órgãos, enfim Estão correndo atrás aí Tudo fazendo da forma mais porca possível Mas estão fazendo Então, no fim das contas A Coinbase, a Binance, a Gemini E várias outras empresas Elas estão trabalhando com criptomoedas Antes de existir qualquer regra E qualquer determinação a respeito disso Então, o que o Estado está fazendo é Punir as criptomoedas Por cometer um crime Que antes não era considerado crime É a mesma coisa que, sei lá Vamos inventar uma lei mirabolante Olha, caneta de lousa vermelha A venda é proibida Ah, é proibida? A partir de quando? A partir de segunda-feira Beleza Então eu vou vender até domingo Guardo tudo isso daí E queimo Jogo fora, sei lá Só que o que acontece Daí o Estado vem Coloca a lei em prática E tudo que eu vendi antes dessa lei Ele vai lá e vem me punir É mais ou menos o que está acontecendo Porque não é só a Gemini, gente A Coinbase também Sofreu avaliação A Binance tem quase certeza que sim Porque oferecer determinados produtos Que davam possibilidade de rendimento Mas antes de uma possível regulamentação O XRP, a Ripple também passou exatamente Está passando ainda pelo mesmíssimo problema Isso veio antes da regulamentação E agora eles querem meter bronca e falar que Ah, nossa, não Vocês estão fazendo coisinha errada Sendo que Eu lembro que Da Coinbase, se não me engano Eles mesmos A Coinbase tinha chegado até a SEC E perguntado Olha, esse produto que a gente está oferecendo aqui Ele é Um ativo que a gente realmente pode oferecer? Não é só a Coinbase, foi outra empresa E daí a SEC não se pronunciou Não falou nada Eles lançaram um produto Meses depois E depois de muito tempo Veio a SEC Multar a empresa Então é absurdo atrás de absurdo Gente As criptomoedas Elas são o extremo oposto Daquilo que é Estado E por conta disso É que o Estado Tanto odeia as criptomoedas Então eles sabem que eles não vão conseguir Parar É um omelete Você já quebrou o ovo Você não vai conseguir pôr o ovo dentro da casca E montar a casca de volta Então eles fazem Todo o possível Para denegrir a imagem E para impedir o avanço do Bitcoin E das criptomoedas Eles estão em uma luta ávida Contra as criptomoedas Imagina só Como se fosse, por exemplo Um país Que é Governado pela Coca-Cola Um país governado pela Coca-Cola E nesse país De repente surge uma empresa Chamada Pepsi A Coca-Cola E se é uma democracia Pelo menos a gente tem que ter Uma imagem de democracia Eles não podem simplesmente Chegar lá e falar assim Ah, a Pepsi está proibida Eles vão começar a colocar Um monte de proibições E burocracias Periféricas Para desincentivar O consumo de Pepsi Entende? Essa é a lógica Porque Bitcoin trabalha com aquilo Que é chamado Decentralização Decentralização Então Não tem um governo Não tem Um órgão regulamentador Não há Uma empresa Que controle Então O Estado E sem contar que existem Outros problemas Porque Quando você está trabalhando Com criptomoedas O Estado não pode Saber quanto dinheiro você tem A não ser que você Não tenha feito sua lição De casa corretamente O Estado não pode O Estado não consegue ver Bloquear o dinheiro Que você tem Na sua carteira E muito menos Tirar o dinheiro Da sua carteira Agora Quando você está trabalhando Com dólar Qualquer moeda estatal O Estado pode chegar E simplesmente Quebrar o seu sigilo bancário Dependendo do país Isso é mais fácil Ou mais difícil Mas eles conseguem Tranquilamente Quebrar o seu sigilo bancário Bloquear o seu dinheiro E dependendo do caso Até tirar o seu dinheiro Da conta E com criptomoedas Isso não acontece Então o Estado Considera as criptomoedas Como uma afronta Mas como é necessário Manter uma máscara Uma emulação De democracia Então Eles ainda assim Não chegam E proíbem diretamente Mas só por isso